A aldeia chamava o Daba E ao grande chefe da tribo Cacique ou Morubi-Xaba Os homens brancos tentaram escravizar os índios, mas eles não aceitaram. Por isso, muitos índios foram destruídos, sem a menor piedade. E isso foi uma perda muito grande pra gente, porque os índios enriqueceram muito a nossa cultura e a nossa língua também. Quer ver? Abacaxi, açaí, aipim, amendoim, arara, arapuca, capim, caju, gambá, guri, jaburu, jabuti, capoeira, cipó, cupim, bom pra se colecionar, cumbuca, jabuticaba, jacaré, jacaré, tibóia, tibóia, pipoca, Perereca, paçoca, capeteca, mandioca, maracujá, maracanã. O que foi, Henrique? Eu não sei por que tantos índios foram destruídos. Ora, Henrique, índio não gosta de ser escravo, né? Índio gosta de liberdade! O que é isso? Isso era um altar que eu estava tentando construir. A gente te ajuda. É. Obrigado, Carol. Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa num pequeno altar construído à beira-mar. No milhão da coroa vermelha, onde Cabral ancorou, e cercado de índios e brancos, a cruz de Cristo elevou. Frei Henrique de Coimbra, a 26 de abril, rezou a primeira missa abençoando o Brasil. A princípio chamaram a terra de Ilha de Veracruz, porém logo depois a crismaram de terra de Santa Cruz. Mais um pau da cor de brasa, próprio da terra gentil, foi quem lhe deu finalmente Seu nome eterno, o Brasil. No ilhão da coroa vermelha, onde Cabral ancorou, E cercado de índios e brancos, a cruz de Cristo elevou. Frei Henrique de Coimbra, a 26 de abril, rezou a primeira missa abençoando o Brasil. A princípio chamaram a terra de Ilha de Veracruz, porém logo depois a crismaram de terra de Santa Cruz. Mais um pau da cor de brasa, próprio da terra gentil, foi quem lhe deu finalmente Seu nome eterno, o Brasil. Jorzinho, 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 o que que aquilo dali é? Peraí, deixa eu ver melhor. Serão peixe? Serão polvo? Serão tubarão? Não, é Super Henrique, um malucão. Não, gente, é Pedro Álvares Cabral. Tchau, Cabral! Tchau, tchau! Porque depois de alguns dias, Pedro Álvares Cabral seguiu a caminhada às índios antes de voltar a Portugal. Os portugueses da corte só souberam bem mais tarde o valor da nossa terra. E o último a cair na água é a Mulher do Padre! Legal! É, eu vou chegar primeiro! Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta detalhada contando a Dom Manuel as belezas da terra encontrada. Esta terra, Senhor, tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas. E a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito formosa. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores. Deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos. Os arvoredos são muitos e grandes, e de infinitas maneiras. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. A caravela tá ficando linda! É, tá uma beleza mesmo! Vocês convidaram muito a gente? Ah, eu convidei bastante a gente! Vicente, você acha que não vai vir ninguém! É mesmo? Se ninguém chegou a essa hora! Tanto trabalho pra nada! Pô, que pena! Mas será que eles não vêm? Acho que não! A gente marcou há tanto tempo, né? Tanto trabalho pra nada! Caralho, por que você acha que não vê ninguém, hein? Gente, eu também acho que não vê ninguém. É, a gente avisou há muito tempo. É, acho que eles já esqueceram. Gente, olha lá! Todo mundo tá vindo, vem! Vem, vem, vem! Chiquita bacana lá da Martinica Se bate com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Não usa vestido e não usa calção Inverte pra ela, é tudo no verão Resistencialista com toda razão Só faz o que manda o seu coração Um balance, balance, quero dançar com você Entra na roda, morena pra ver No balance, balance, quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça No balance, balance, vai Bom jeito, pai, bom jeito, pai Se não um dia a casa cai Menina, pai, bom jeito, pai Se não um dia a casa cai Que alguém te convidar Pra tomar banho, empaquetar Um piquenique na barra da Tijuna Nossa! Ou pra fazer um programa no Juá Lourinha, lourinha Lourinha, lourinha Lourinha, lourinha Nos olhos claros de cristal E dessa vez, dessa vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carnaval Dessa vez em vez da moreninha Serás a rainha do meu carcaval O que vocês acham que tem nas estrelas lá no céu? Eu acho que tem... Tiquitas bacanas! Um pirata da perna de pau Tem um chinapau que pula carnaval E certamente, eis, lá tem bananas Tem moreninhas bonitas na beira das praias E você acha que tem praias? Não como Copacabana, princesinha do mar Garanto que tem lourinhas, lourinhas Dos olhos claros de cristais E um ET tão carinhoso Tem também cantoras do rádio Capelinha de melão, tem pastorinhas E as pastorinhas Pra o consolo da lua Vão cantando na rua Tem touradas como em Madrid E em espanholas que tocam castanholas Pratimbum, bum, bum, pratimbum, bum, bum, bum Com certeza tem a estrela d'alva Ah! Com certeza tem a estrela d'alva A estrela d'alva No céu desconta E a lua anda tonta Com o tamanho esplendor Com o tamanho esplendor E as pastorinhas Com o tamanho esplendor 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 Amém.